Eu tava muito ansioso por este produto aqui, olha o tamanho dessa caixa, então bora com o primeiro tablet da Google aqui deste canal. E a caixa é grande porque aqui dentro vem não apenas o tablet Google Pixel, o tablet é o nome dele, de 128GB, mas também o speaker, então bora dar uma olhada no que vem aqui dentro dessa caixa. E vem esse tablet que é muito bonito nessa cor porcelana, os detalhes são lindos, a tela tem bordas simétricas, esse aqui é o unboxing, eu ainda não configurei, achei bem bonito, uma pegada bem premium. E ainda vem, oh não vou jogar o tablet não, esse dock aqui gente, que é um dock de carregamento e também uma caixa de som. Então vira um smart speaker enquanto você tá carregando uma Google Nest ou uma Amazon Alexa Echo Show, como você queira, qual produto você conhece, e aí deixa aqui carregando, caixa de som e smart assistente. Quando você quer usar, pum, desplugou e virou o seu tablet. A Amazon tem que lançar um concorrente a essa implementação da Google, foi muito braba. Vou configurar e testar, me diga aí o que você quer saber sobre o Google Pixel Tablet, que agora vai fazer parceria do meu Google Pixel 7a. Esse combinho aqui com o processador Google Tensor 2, que é um Exynos remodelado, que funciona muito bem nos celulares da Google e agora no tablet. Me conta a sua opinião, deixa o like e bora pra vários testes neste carinha aqui, eu acho que eu sou um dos primeiros do Brasil com ele, hein?